Lagoa dos Pássaros 6 de agosto de 2023 Lagoa dos Pássaros 7 de agosto de 2023 Lagoa dos Pássaros 7 de agosto de 2023 Lagoa dos Pássaros 7 de agosto de 2023 Lagoa dos Pássaros 8 de agosto de 2023 Lagoa dos Pássaros 8 de agosto de 2023 Lagoa dos Pássaros Lagoa dos Pássaros 8 de agosto de 2023 Lagoa dos Pássaros 8 de agosto de 2023 Lagoa dos Pássaros Lagoa dos Pássaros 8 de agosto de 2023 Lagoa dos Pássaros Legenda Adriana Zanotto